Fala galera, sejam bem-vindos! Cara, nós temos aqui pra hoje semivogais, cara. Eu vou dizer muito básico, não é não, isso aí dá trabalho esse troço. Veja só, do lado de uma vogal, guarda isto, do lado de uma vogal, o A será sempre vogal. Sempre, sempre, sempre. O E e o O podem ser semivogal ou vogal, tá bom? Pode ser qualquer um dos dois aí. E o I e o U serão sempre semivogais. Agora veja só, o Volde falou que o I e o U vão ser sempre semivogais. Ei, para aí, quando estiverem do lado de uma vogal, tá? Quando estiverem do lado de uma vogal, guarda uma coisa na tua cabeça. O A, o E, o I, o O e o U, se eles estiverem sozinhos, 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 o cara está sozinho na sílaba lá, só tem ele de vogal na sílaba. Ele vai ser sempre vogal, então guarda isto. Não existe semivogal quando a letra A, E, I, O, U está sozinha. O I e o U estão sozinhos, o I e o U, né? O I e o U estão sozinhos na sílaba, tá? Sozinhos de vogais, né? Que eu estou falando, pode ter até uma consoante. Mas eles estão sozinhos de vogal na sílaba. Cara, então eles vão ser vogais. Volde, quando é que o I e o U podem ser semivogais? Quando estiverem do lado de uma vogal. Então guarda isso aí, cuidado com isso, tá? Ó, vamos lá, vou botar exemplos aqui, ó. Pai, pai é um monossílabo, eu não separo, tá certo? Nesse caso, Volde, tu disseste que o A é sempre vogal, não foi? Foi. Então já vamos botar esse A aqui, ó, como vogal, tá? O A é vogal, tá dando para aparecer, não sei se dá para aparecer, ó, cara. Vou botar um V maior aqui, tá? Esse V aqui é de vogal. E o I, irmão, ele está do lado de uma vogal, não tá? Então esse cara vai ser uma semivogal. Essa é de semivogal. De boa. Volde, por que que o I é semivogal? Porque está do lado de uma vogal. E se você voltar lá na tabelinha, ó, o I e o U serão sempre semivogais. Quando? Quando estiverem do lado de uma vogal. Agora vamos aqui na palavra 4, já está separadinha aí, ó, 4. Veja só, mais uma vez, esse A aqui, ó, ele é vogal. O A é vogal. Se o A é vogal e o U está do lado dele, então o U vai ser o quê? Semivogal. O U vai ser semivogal. De boa, galera. Volde, esse O que está aqui, ó, sozinho na sílaba. Pronto, acertou. Ele é vogal. Beleza? É isso aí. Se a U, 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 uma dessas cinco letras aí, ó, estiverem sozinhas na sílaba, serão vogais. Vamos agora aqui para a palavra saudade, tá certo? Eu disse para ti que o A, ele vai ser sempre o quê? Sempre vogal. Certo? Volde, e o U? O U está do lado do A, não está? Está. Então, nesse caso, é uma semivogal. Volde, e esse A aqui sozinho? Pronto. Esse cara é uma vogal. E esse E sozinho? Esse E é uma vogal. Se estiver sozinho, será vogal. Volde, aqui tem o I. O I está sozinho. Então, ele é vogal? Sim, o I é vogal. Se estiver sozinho na sílaba, o cara é vogal. Tá? Foi promovido a vogal. Esse U aqui, Volde, também está sozinho. É vogal também? É vogal também. E o A está sozinho? Olha, o A não tem nem o que pensar, né, galera? Por quê? Porque o A será sempre vogal. Sempre, 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 sempre. O A será sempre vogal. Então, vamos voltar aqui. Vamos continuar aqui na nossa saga. Goiaba. Olha só. Ah, Volde, agora eu tenho o O e tenho o I. Então, você vai ter o O como vogal e o I como semivogal. Não, Volde, não gostei. Por que o I não pode ser vogal aí? Porque, presta atenção, ele está do lado de uma vogal, não está? Se ele estiver do lado, se ele estiver do lado, está aqui, ó. I e U serão sempre semivogais. Tá? Serão sempre semivogais. Só tem uma chance para esses caras serem vogais quando estiverem sozinhos. Tá certo? Então, tu já marca. Ah, Volde, então se o I, ele vai ser sempre semivogal, se estiver do lado de uma vogal, então eu já vou marcar semivogal aqui para ele. Fica à vontade, ó. Então, o O aqui, ó. O O vai ser o quê? O O vai ser uma vogal. Ah, Volde, aqui eu tenho o A. Tu disseste que o A é sempre vogal. Isso. Então, já vai, ó. Pronto. Vogal e vogal. E por último aqui. Por último não, tem outra, né? Pão. Monossílabo. Pão. Uma sílaba apenas. Não separo. O A é sempre vogal. O A é sempre vogal. Volde, mas esse A tem acento, esse AN aí não muda nada. Não muda nada. Esse O aqui, galera. Ora, se o A é vogal e eu tenho o O do lado do A, esse A, ele vai exercer a função de semivogal. Que é o que está lá na tabelinha, galera, ó. Veja só. O A, o E, a letra E e a letra O, elas podem ser semivogais ou vogais na sílaba, galera. Nesse caso aqui, o O está funcionando como uma vogal. Beleza? Aliás, perdão. Como uma semivogal, tá? Correção aqui, professor. Próximo aqui, gente, ó. Ah, vou marcar o A, porque tu disseste que o A é vogal direto. Então, pronto. Então, já vou marcar como vogal. Mãe, eu separo? Não. O E está do lado do A, não está? Está. Então, adivinha o que o E vai ser? O E vai ser uma semivogal. Então, guarda isso, nego. Ó, volta aqui nessa tabelinha aí, ó, na pirâmide. O A será sempre vogal. O E e o O podem ser semivogais ou vogais. Nós vimos nos exemplos aí. O I e o U serão sempre semivogais. Agora, presta atenção. Para que isso aconteça, para que essa tabelinha funcione, é necessário que essas aí estejam do lado de uma vogal. Se uma dessas letras estiverem sozinhas na sílaba, então, amigo, elas serão vogais. De boa? Um grande abraço para ti. Até a próxima.